O principal general ucraniano Oleksandr Sirsky disse que a Ucrânia capturou 594 soldados russos durante sua operação na região de Kursk, divulgando esse número pela primeira vez. A Ucrânia também capturou 100 assentamentos durante sua incursão de três semanas. As tropas de Moscou estavam tentando contra-atacar na área e cercar as forças de Kiev. Mas essas tentativas estavam sendo repelidas, de acordo com as informações do general, que apontou um dos objetivos da Operação Kursk, que é desviar as forças russas de outras áreas, principalmente para longe de Pokrovsk e Kurakov. A Operação Kursk desviou um número significativo de forças russas, observando as tropas russas foram retiradas do sul da Ucrânia, mas Moscou elaborou uma estratégia que não trouxe bons resultados para os planos ucranianos. De acordo com o próprio general Sirsky, até agora pode-se dizer que cerca de 30 mil militares foram enviados para a frente de Kursk, e esse número está crescendo. Mas grande parte está vindo do próprio território russo, através de tropas experientes, especiais e também de reservas. Em Pokrovsk, uma cidade russa de mineração de carvão que tem valor militar estratégico como um centro de transporte, no qual a Rússia tem avançado recentemente, Sirsky disse que a Rússia estava tentando interromper as linhas de suprimento da Ucrânia para a frente. A situação, então, na frente de Pokrovsk é bastante difícil. O inimigo está usando sua vantagem em pessoal, armas e equipamentos militares, está usando ativamente artilharia e aviação. Foi o que disse Sirsky. Além do mais, segundo o general, as tropas da Ucrânia controlam agora quase 1.300 quilômetros quadrados da região de Kursk. Falando sobre a situação na região de Kursk, o general disse que o inimigo arrasta tropas e outras direções, enfraquecendo-as dessa forma. Eles tentam criar um anel de defesa em torno do nosso grupo ofensivo de tropas e planejam ações contra-ofensivas. Enquanto a invasão acontece, Moscou havia denunciado para a Agência Internacional de Energia Atômica um ataque de drone ucraniano perto da usina nuclear de Kursk. O diretor-geral da Agência Internacional, Rafael Grossi, estava em uma visita de inspeção na usina e disse que havia risco de um incidente nuclear. Grossi disse que a situação era muito séria e, no momento da visita, sirenes de ataque aéreo foram ouvidas perto da usina nuclear. Algumas testemunhas, incluindo jornalistas da Reuters, dissem ter ouvido sirenes de ataque aéreo perto de Kursktov, onde fica a usina nuclear. Na semana passada, a Agência Internacional de Energia Atômica disse que a Rússia relatou fragmentos de drones localizados a cerca de 100 metros da instalação de armazenamento de combustível nuclear usado na usina, enquanto a Ucrânia continua sua ofensiva em território russo. No último final de semana, a Ucrânia emitiu um alerta para a Bielorrússia após observar um acúmulo significativo de tropas nas fronteiras norte do país. Neste momento, a Ucrânia não viu nenhum sinal de pessoal ou equipamento bielorrusso se movendo perto de sua fronteira ou com sinal de invasão iminente, mas está ciente de possíveis ameaças, disse o porta-voz da guarda de fronteira ucraniana, Endry Denshenko. Segundo ele, nós não registramos a movimentação de equipamentos ou pessoal nas proximidades da fronteira, mas essa direção em geral ainda continua sendo uma ameaça para nós. Sua declaração foi feita dois dias depois que o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia pediu à Bielorrússia que retirasse o que descreveu como níveis significativos de forças e equipamentos bielorrusos destacados em sua fronteira compartilhada. As tensões entre o Ocidente e Rússia estão se escalando rapidamente, dada a incursão ucraniana dentro de Kursk e a atual prisão do CEO do grupo de mensagem Telegram, uma clara violação do direito de liberdade de expressão, como tantas outras nações na Europa e na América Latina vem cometendo nos últimos anos. O importante aliado de Vladimir Putin acusou os Estados Unidos de estar envolvidos na prisão do fundador do Telegram, Pavel Durov, na França, no último final de semana. O relacionamento entre a Rússia e a França está em seu nível mais baixo após a prisão do chefe do Telegram. E isso foi dito pelo próprio ministro das Salações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Durov, um bilionário nascido na Rússia, foi preso na França no fim de semana como parte de uma investigação ocidental sobre crimes relacionados a imagens de abuso, tráfico de drogas e transações fraudulentas na plataforma de mensagens, segundo os promotores franceses. Um porta-voz disse que a detenção de Durov foi estendida por mais 48 horas. Na verdade, essas acusações foram claramente forjadas pelas justiças do Ocidente, a fim de prender um empresário que não se curva as tentativas e censuras impostas pelos governos ocidentais, principalmente de Biden, Macron e também dos britânicos, como fizeram com outras redes sociais, que logo após o início da guerra na Ucrânia, censuraram as contas sociais oficiais do governo russo para retirar qualquer forma de comunicação com o mundo. Inclusive, na segunda-feira, o dono da Meta, Mark Zuckerberg, abriu a caixa da censura e revelou com exclusividade uma carta bombástica ao presidente do Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, Jim Jordan, expressando o profundo pesar pela conformidade da empresa Meta com a pressão do governo Biden para censurar o conteúdo sobre Covid em 2021. Ainda no caso da prisão do CEO do Telegram, Vyacheslav Volodin, o presidente da Duma Estatal da Rússia, a Câmara Baixa do Parlamento, disse que os Estados Unidos, por meio da França, estavam tentando exercer controle sobre a plataforma de mensagens, dizendo que o Telegram é uma das poucas e, ao mesmo tempo, a maior plataforma de internet sobre a qual os Estados Unidos não têm qualquer influência alguma. Inclusive, a própria plataforma é utilizada pelas tropas ucranianas e russas ao mesmo tempo para relatar toda a situação da guerra. O deputado Volodin disse ainda que, nas vésperas da eleição presidencial dos Estados Unidos, é importante que Biden tome o Telegram sob controle. Mais uma forma de censura. A Casa Branca, como sempre, não comentou imediatamente sobre a prisão e as questões envolvendo Durov. Agradeço a todos que estão ajudando o canal comprando os meus produtos na loja oficial do canal, umapenca.com barra área militar. A cada compra na loja, você estará ajudando na continuidade do meu trabalho. Então acesse umapenca.com barra área militar.